O Landazuri tá ali, todo durão, posicionado, ele contra Santos, é o momento, é o momento. Landazuri contra Santos, já foi autorizado, é o quinto pênalti, Landazuri bateu! O Independiente Delvade é campeão da Comebol V Copa Sul-Americana! Um time que chegou pra ficar, duas vezes campeão da Sul-Americana, um vice-campeonato da Libertadores, troféu inédito que entra pra história deste time, o Matador de Gigantes faz mais uma vítima, 5 a 4 na decisão por pênaltis, chegou pra ficar, o Independiente Delvade leva pela primeira vez, o troféu da Recopa Sul-Americana é o segundo equatoriano a conquistar. Nós tivemos dois títulos da LDU, o Independiente Delvade bota o seu nome nessa lista, a felicidade, a alegria dos jogadores. Pessoal do Delvade que viu quase tudo por água abaixo, quando sai o gol da Rascaeta no finalzinho do tempo normal, se segurou, foi a base também da superação, um time que disputou com apenas três jogos em 2023, sai com o título do Maracanã, com um significado absurdo para os equatorianos. Essa conquista nesta terça-feirazinho, sem dúvida. E assim, merecido pelo que se propôs a fazer. Consegue o resultado em casa, joga com a sua atitude, joga com o seu sistema de jogo de três zagueiros, vem pro Maracanã, abre mão de um atacante, começa com mais um jogador de meio campo, se fecha, consegue suportar uma pressão do Flamengo no primeiro tempo que foi boa, e aí até fisicamente se impõe no segundo tempo que o Flamengo diminuiu o seu ritmo. Com as mexidas, o Flamengo se encaixa melhor, chega ao empate muito nessa qualidade individual dos seus jogadores, mesmo não vivendo um grande momento, o Rascaeta fez o gol na jogada do Gabigol, e suporta essa pressão do Flamengo na prorrogação, mas que também com o desgaste físico, é nítido, o time do Flamengo abaixa fisicamente, não ter condição de chegar a esse gol, vai para os pênaltis, pênalti. É um momento muito individual, muita gente quer loteria, eu acho que é treinamento e é controle emocional. A Rascaeta começa batendo, né, a gente tem sempre essa dúvida se vai ser o Gabigol ou não, mas também é um craque do time e perde. E aí esse time tem um controle, jogou para isso, obteve essa vantagem para levar para o Maracanã e, se possível, o empate ou não, perder por uma diferença de um gol para ir para os pênaltis, e consegue um título merecido pela estrutura, por esse time, que é jovem, né, que não tem tanta torcida no Equador, mas que está brilhando no cenário internacional, conseguindo aí o seu segundo título de sul-americano. Andrade, esse time, em 2009, subiu para a primeira divisão, independente do Vale, foi vice da Libertadores em 2016, perdeu para o Atlético Nacional, mas deixou um pouco o líder pelo caminho, foi campeão da sul-americana de 2019, campeão em 2022, está disputando o título da equipa para o Flamengo, pelo primeiro título nacional, veio só em 2021, foi o campeão da Liga e, nesse ano aqui, já ganhou, já foi o campeão da Supercopa do Equador e ganhou a Recopa, que é a da sul-americana vencendo o campeão da Libertadores. O Flamengo tem muito o que se estruturar, se reorganizar, acho que o Zinho tocou num ponto fundamental, que é o trabalho do Vitor Pereira, de reorganizar o Flamengo, é feito em meio à disputa de três taças, e pesa demais, porque uma coisa é uma mudança radical, eles falam, vou mudar algo radicalmente, não, vou manter estruturas e fazer ajustes que o time não conseguiu jogar, e nenhuma delas, no Mundial de Clube, se perdeu para o Rinaldo. O melhor jogo foi contra o Flamengo, foi um jogo do âmbito nacional, foi um 4x3, foi o melhor jogo ali, e o Flamengo poderia ter saído. Agora, o que está acontecendo no Flamengo é, as chances foram criadas, mesmo com os problemas estruturais da equipe, pelo menos quatro oportunidades de gol, e aí aquela técnica que a gente tanto fala, que ela faz a diferença, faltou um pouquinho. Algo está acontecendo ali para recuperar tudo isso, e o Flamengo, vamos ver se a gente vai ficar sabendo exatamente o que está acontecendo, o que está rolando, quais são as dificuldades, e o que vem por aí. Mas é, torceram a taça, e a torceram eu. Sofiro Guerrero Ramírez, herói. Vamos lá. Nada, eu acho que é um orgulho, é um orgulho personal, eu acho que o veníamos, o veníamos buscando como grupo, eu acho que nos faltava, tínhamos uma revancha, e, bueno, graças a Deus pudimos, o pudimos, o pudimos lograr. Podemos dizer que esta é uma das...